Vilar, a eterna discussão sobre a aquisição de fuzil e carabina pela Guarda Civil Metropolitana. Estamos com a imagem aqui atrás, Vilar? Estou meio confuso, se você puder me ajudar, essa polícia, que polícia que é essa que está usando essa carabina, se não estiver enganado, é uma carabina. O que eles estão usando? Não estou identificando. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa aqui é uma carabina, segundo o site do fabricante, uma carabina IA2 no calibre 556. Esse conjunto de policiais aqui é da Receita Federal do Brasil. Eu não me lembro de estar escrito Receita Federal do Brasil no artigo 144 da Constituição Federal. Não está escrito. Nem no capítulo da Segurança Pública? É, não está. Não está no 144. Tem, obviamente, que ela tem lá a previsão constitucional desse órgão, mas não está descrito como um órgão de segurança pública. Posso só te complementar? Está na parte tributária da Constituição. Tributária, né? Olha que maravilha. Não está no rol taxativo. Nem no exemplificativo. Não, não. Exemplificativo, muito bem. Então, nós temos aqui, são profissionais muito bem treinados, diga-se de passagem, fazem um trabalho excepcional para a economia do Brasil. Então, quando as pessoas, às vezes, escutam a economia, lembra lá do Guedes, o homem da granada, mas a economia é uma coisa gigantesca. Eu até esqueci de trazer aqui, Evandro, eu ia trazer uma moeda que eu tenho em casa de 2 mil réis, para exemplificar o que é a economia. Algumas pessoas mais novas, elas não vão entender que é a economia, a inflação do passado, né? Então, cara, quanto você ganha mesmo? 2 mil. Então, tá, pega essa moeda aqui e vai fazer sua compra lá, né? O mês inteiro. Mas vamos voltar aqui. Trabalhar por uma moeda. Um órgão de fiscalização, a principal função da Receita Federal, fiscalização. Eles foram treinados para utilizar esse armamento quando, obviamente, for necessário, né? For necessário. Nós vamos colocar uma outra imagem aqui, vai aparecer aqui para quem está assistindo o nosso Fico por Dentro, que é do programa que passou no Discovery Channel, que é área restrita, que faz, inclusive, matéria sobre a Receita Federal, a Polícia Federal, nos aeroportos, né? E tá lá o agente, lá no aeroporto de Cumbica, no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, portando lá a sua carabina IA-2 no calibre 5.56, que é o mesmo calibre que, provavelmente, a guarda de São Paulo deve adquirir com a emenda lá do delegado Palumbo, né? Vilar, só para explicar um pouco melhor para as pessoas, esses profissionais.